De visita ao presente, recordou o passado e perspectivou o futuro. Falamos de Fábio Rochambach, médio criativo que passou por Alvalade nas épocas de 2003 a 2005 e depois entre 2008 e 2010. À Sporting TV, o antigo jogador verde e branco recordou com carinho os adeptos leoninos. Primeiramente os adeptos, porque foi muito querido aqui. As pessoas me acolheram e voltar no esporte também é uma coisa que eu acho que é o clube que eu mais passei tempo. Então para mim é um orgulho, tinha essa noção e tentava retribuir isso dentro de campo. Então é uma coisa que eu sempre prestei atenção, sempre marquei isso porque eu tinha o carinho deles e eu tentava demonstrar isso dentro de campo para eles. Rochambach confessou que a adaptação não foi fácil, mas que foi o melhor passo que deu na carreira. Vindo, chegando, vindo do Barcelona, naquela troca que teve com o Quaresma. Então chegando aqui e vendo o pessoal até se adaptar, é um futebol diferente também. Demorou algum tempo, mas logo se encaminhou tudo e para mim foi muito marcante mesmo. A gente guarda um pouco de tudo, tanto que na primeira passagem eu não queria sair, porque foi para o Middlesbrough, eu não queria sair, tinha uma multa recisória, essas coisas todas. E o Middlesbrough cumpriu tudo que tinha que fazer e eu tive que sair. Tive que sair, não queria, mas... Então a gente marca isso, as pessoas que a gente conhece, o clube, e marca, como se diz, o estádio, que é uma maravilha. Hoje, ontem estive lá no estádio também, foi espetacular entrar outra vez. Então para mim essas coisas vão marcando como pessoa, sim, sabe? Neste regresso a Portugal, o brasileiro de 41 anos revelou que esteve sempre em contacto com os antigos colegas do Sporting. Vamos estar com o Nelson, que foi um grande amigo meu, consegui também essa visita ao estádio, através dele também, ele falando com as pessoas para conseguir para mim. O meu amigo, o Tinga, esteve aí também há pouco tempo também e conversaram também. Então através dele, o Beto também, que eu vou reencontrar agora também, então a expectativa é grande de ver as pessoas e relembrar um pouco. Mesmo longe, Fábio Rochambac acompanha sempre que pode o Universo Leonino. A gente acompanha quando dá, porque é difícil às vezes passar no Brasil o que vem acontecendo aí no esporte, mas por internet e por essas coisas, e até para vir para cá também, a gente acompanha como está a equipe e vê os resultados que teve agora há pouco também, que foi eliminado pela Juventus, a gente acompanha. Então é uma coisa que a gente tenta estar presente num clube que a gente guarda no coração mesmo. A conquista do campeonato em 2020-2021 não passou despercebida a Fábio Rochambac. Pois é, acho que é uma conquista boa, importante, a festa. Tanto nas minhas redes sociais eu postei, do esporte, dando os parabéns. Então todo mundo falando comigo, os adeptos, todo mundo falando e foi uma coisa bem legal. Como se eu tivesse ganho junto. Então foi uma coisa boa, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Tanto que nas redes sociais postei, dando os parabéns para o esporte e tudo. E vi a comemoração, a festa, tudo. Mas foi como se eu estivesse junto no grupo mesmo. Foi uma alegria enorme. Falou de futebol e confessou-se admirador do estilo de jogo de Pedro Gonçalves, que mesmo a jogar no meio campo, consegue fazer golos. Bom, acho que hoje em dia o futebol mudou bastante. Eu acho que antigamente era um futebol mais cadenciado, mais de controle de bola. E hoje, por isso, com os meias, meias atacantes, meias volantes, estão fazendo mais golos. Porque tem mais liberdade para sair. Antigamente não tinha muita liberdade. Então por isso que está acontecendo o que está acontecendo. Mais golos nos jogadores que estão no meio, chegam mais. Na opinião de Rochambac, Ruben Amorim faz parte de uma geração de treinadores portugueses de grande talento. Não, acho importante. Acho que ele vindo, conhecia como jogador. E eu acho que está acontecendo no futebol bastante isso. Dá para se notar no Brasil. No próprio Brasil, olha quantos treinadores de Portugal tem lá. Com o Abel também, que está muito bem no Brasil, que eu joguei com ele também aqui. Então acho que o Ruben Amorim é uma pessoa que entende do futebol. E como o esporte tem uma academia desse tamanho com atletas jovens, a melhor coisa para lançar jogadores é colocar os jogadores novos. Então acho que isso é uma feitoria boa para o clube, para a academia e para quem vem também. Recordou ainda a conquista da Supertaça frente ao Futebol Clube do Porto em 2008, 2009. E ainda o primeiro golo ao serviço dos Leões, frente ao Belenenses. Foi contra o Belenenses, né? Então foi de pênalti. Acho que quem me mandou uma foto, me mandaram uma foto ontem desse gol, foi de pênalti, lá do direito do goleiro. Então estou bem lembrado agora. Não, lembro que acho que a equipa do Porto é uma equipe bem boa. Acho que até se parar para olhar as duas equipas é um pouco melhor até. Mas só que quando eu cheguei a gente encaixou bem. Encaixou bem, chegamos lá e ganhamos. O antigo jogador verde e branco recordou com emoção a rotina que tinha no Sporting. E na hora de decidir o melhor golo, elegeu alguns. Teve alguns, né? Teve alguns. Acho que um dos primeiros também contra o Porto, também, no Vitor Bahia. Lá contra o Feyenoord, também. Gol bonito. Contra o Newcastle, aqui também. Então são gols que marcam porque foram gols mais bonitos, né? Mais assim de emoção e competições diferentes também. Então para isso, isso marca bastante. Fábio Rochambach revelou a história que existe por detrás do número 26 que usava no Sporting. E confessou que sempre preferiu assistir a marcar golos. Para mim, acho que o mais importante é que eu sempre falei o gol. Na minha posição, se saiu o gol, tá bom. Mas eu gostava mais da assistência ali. De dar assistência, para mim, seria um gol também. E foram várias assistências. Então é como se tivesse feito o gol também. É, era a arma. Acho que sempre a força, o chute que eu tinha deixa aquela expectativa, né? Sempre um livro deixa expectativa no quem está assistindo. O que vai acontecer. Então era uma característica minha mesmo e sempre deu certo onde eu passei. É, foi uma história que a história que a gente pode contar é que eu sempre gostei de jogar com a camisa número 8, né? Então, como eu cheguei aqui, estava com o Pedro Barbosa, se não me engano. Então, o 26, 2 mais 6, 8. Então, está aí a resposta para o número. Saudade foi a palavra escolhida para definir aquilo que se sente em relação ao Sporting Clube de Portugal. Clube que apresentou à família nesta visita à Lisboa e ao Cochete. Sempre. Aonde eu passo, não só para eles, mas aonde eu passo, estou falando sempre. E agora eles vindo e estando aqui, eles veem o tamanho que é o esporte. E saber que o pai deles jogou aqui também, que fez uma carreira bonita aqui também. Então, todos de esporte hoje também. Então, mais alguns adeptos para o esporte. Muito, muito. Muita saudade mesmo. E até hoje, quando se posta alguma foto, os adeptos vêm ali e saudade, falam que estão saudade. Poderiam voltar e essas coisas. Então, é muita, muita saudade mesmo. Quando gritavam no estádio, cantavam no estádio. É uma alegria enorme. Saudade do clube, saudade das pessoas. E o meu filho também mais velho nasceu aqui. A minha esposa também, a gente viveu aqui também. Então, acho que é todo junto. Então, as duas coisas, para mim, é a melhor que tem. Sair na rua, as pessoas conhecerem. Depois de tanto tempo relembrar o que a gente fez, é bonito isso. Houve ainda tempo para deixar uma mensagem a todos os esportinguistas e realçar a importância do clube leonino. Bom, acho que a mensagem que a gente tem que deixar é uma mensagem de alegria, né? Que eu me sinto muito feliz mesmo de estar aqui e de poder sentir o que os adeptos passavam para mim quando eu jogava, quando eu estava no esporte. Então, quero desejar-vos dar um grande abraço para todo mundo e pode ficar tranquilo que sempre vou ser esporte. Fábio Rochambac, futebol brasileiro nos pés, mas com coração em Portugal e no Sporting. Deixou saudades e promete voltar ao estádio José Alvalade, aquele que o viu crescer.